E aí pessoal, tudo bom? Hoje é dia 22 de novembro, a gente tá aqui agora na Regent Street que é uma das ruas perto de Piccadilly Circus onde tem... é uma das principais fontes turísticas da cidade a gente veio ver as decorações de Natal na verdade a gente veio fazer umas compras, a minha compra tá tudo fechada a gente aproveitou pra ver a decoração de Natal aqui então essa vitrina aqui que legal, tipo, tem um anãozinho fazendo abdominal Papai Noel fazendo supino, fazendo exercício e o outro ali também, o outro doidinho fazendo exercício a gente tem aqui ó, dá uma olhada ali, essa é a Regent Street é uma das principais fontes comerciais aqui de Londres tem várias lojas, aqui a gente acabou de passar pela loja da Apple aqui do lado é, desse lado eu tenho umas outras decorações do Christmas Carol que é o coral de Natal aqui a gente não sabe ainda bem como funciona mas é um filme mesmo que vai sair, então... mas tem a ver com coral de Natal eles tem essa ideia sempre de fazer coral aqui agora a gente vai dar um pulo lá na Oxford Street da mulher que o Gabriel falou que a decoração lá tá mais bonita então a gente vai dar um pulo lá pra ver, tá bom? e aí e aí e aí e aí